Música Olá, começa agora mais uma edição do programa Checkmate. O Checkmate é uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. No programa de hoje teremos a colaboração de cinco estudantes de Comunicação Social, com Cita Alves, do curso de Jornalismo, Caio Rodrigues, do curso de Radialismo, Araceli Xavier, do curso de Jornalismo, Alexandre Beethoven, do curso de Radialismo e Aldo Henrique, também do curso de Radialismo. E agora, veja o resumo da trajetória do nosso entrevistado de hoje. Manuel de Medeiros Brito é potiguar. Nasceu em Jardim do Ceridó. Ingressou no curso de Direito pela Faculdade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em 1950. É ex-deputado estadual por dois mandatos, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, TCE, ex-secretário do Governos do URN. Foi presidente do Hospital Infantil Varela Santiago no período de 2012 a 2016. Este ano, Manuel de Medeiros Brito completou 60 anos de vida pública. O nosso convidado de hoje foi deputado estadual, secretário de Segurança, conselheiro do Tribunal de Contas do RN, TCE, e atualmente é presidente da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo ao Chequemate, Manuel de Medeiros Brito. Muito obrigado pela sua presença, é uma satisfação tê-la aqui conosco. Satisfação é minha também, honrado com o convite que recebi de participar deste encontro e estou à disposição para os esclarecimentos e as informações que julgarem necessários. Manuel, vamos falar um pouco da sua infância, não é? Existem memórias que o senhor relata sobre o Jardim Hotel, em Jardim do Ceridó, sua terra natal. Que tipo de memórias, experiências o senhor teve ainda na sua infância com a presença de políticos muito lembrados aqui na história do Rio Grande do Norte? Olha, eu nasci em 1928, 6 de julho de 1928, num solar que depois foi transformado num hotel da cidade. E na minha primeira infância, eu tenho algumas lembranças porque meus pais me procuraram proporcionar condição para estudar, para me relacionar com as pessoas. E isto me valeu muito. Para que os senhores tenham uma ideia de quanto eu fui favorecido por Deus e por meus pais, eu convivei com toda a classe política do Rio Grande do Norte a partir de 1924. Doutor Zé Augusto foi governador deste estado de 1924 a 1928. Eu tive o privilégio de conviver com o doutor Zé Augusto, com o doutor Lamartine, que o sucedeu. E depois, com os interventores que vieram depois dele, com exceção de dois. O que era paraibano, Irineu Jofle, que eu não conheci, e o comandante Bertino Dutra, que eu também não conheci. Os outros todos, eu tive a oportunidade de conhecer, não nesse tempo que eu tinha 4, 5 anos de idade, mas no decorrer da minha atividade, como estudante, depois como bacharel em Direito, como professor que fui, e como político também, que ingressei na política, e tive a oportunidade de conviver com esse povo todo. Então, eu me lembro de Hérculino Cascardo, que eu conheci no Rio de Janeiro, ele foi interventor em 1932. Depois, eu conheci o doutor Mário Câmara, que foi interventor também aqui. Eu conheci quando ele foi ministro da Fazenda de Café Filho, no efêmero governo de Café. Depois, conheci o doutor Rafael Fernandes Goujão, que foi governador do estado. Depois dele, conheci o general Dantas, Antônio Fernandes Dantas, que era caicoense, e foi primeiramente interventor na Bahia. Em 1937, quando houve o Estado Novo, ele comandava a guarnição na Bahia e foi nomeado interventor lá. Em 1942, em 1943, o doutor Rafael, que era o interventor, mas estava acometido de uma doença que não tinha cura, que é o princípio de esclerose, ele mesmo pediu para sair, e o general Dantas foi indicado por Getúlio para governar o nosso estado. Assumiu aqui em 1943 e cercado por todo o povo que tinha fundado o Partido Popular, dirigido por Zé Augusto. Ele prestigiou todos os 42 prefeitos que eram ligados ao Zé Augusto, a Dinarte e a doutora Martini. Então, ele foi um conterrâneo nosso que prestigiou a sua terra, o general Dantas, eu faço justiça a ele. Quando veio o fim da guerra, se aproximou 45, e veio a redemocratização, e ele foi compelido a deixar o governo por uma razão de ordem pessoal, e foi substituído por Georgino Avelino, que era de Angicos. José Georgino Alves Avelino. Eu tive o prazer de conviver com ele também. Eu gostava muito dele e ele me tratava com muito apreço. E por aí foi. Então, eu convivi com toda essa classe política. Todos eles já estão no céu, pelo bem que fizeram aqui ao nosso estado e ao nosso povo. E de lá para cá também convivi com os sucessores dos que tiveram a honra e o privilégio de administrar o Rio Grande do Norte. Vamos então à nossa primeira pergunta dos estudantes, com o Concita Alves. Manuel Brito, convivendo com toda essa classe que estruturou a classe atual política do estado, que também é uma classe que representa as famílias e oligarquias, quem influenciou o senhor a seguir por esse caminho da política? Olha, eu tive o privilégio de ser criado num hotel na cidade de Jardim do Cilidão. Em 1934, meus pais transformaram o solar em que nós morávamos em um hotel para atender a clientela que não tinha onde se hospedar quando chegava para exercer suas profissões lá em Jardim. Então, meus pais adaptaram o solar, que ainda hoje está lá do mesmo jeito, e passaram a conviver conosco todas as autoridades, o juiz, o promotor, o médico, o dentista, o delegado de polícia, o padre e por aí afora. E foram morar, eu tinha seis anos de idade, e me lembro perfeitamente que foram morar lá em casa, em 1934, uma figura extraordinária da política nacional, que era o paraibano João Agripino, filho, irmão de Tarcísio Maia. João Agripino era jovem e estudando de direito e foi nomeado adjunto e promotor de Jardim do Cilidão e depois promotou. Formou-se e foi nomeado promotor em Jardim do Cilidão. Morava lá em casa, no solar. O solar é uma casa antiga, com mais de 150 anos e que tem o que se chamava antigamente sótão. Era um primeiro andar pequeno, então era o quarto privilegiado para os hóspedes. E João Agripino foi morar neste soto e morou lá em Jardim do Cilidão há quatro anos. Saiu de lá para voltar à terra dele, que ele era de Catolé do Rocha. Depois ele foi deputado federal constituinte em 1945, depois foi ministro de Minas e Energia, de Jânio Quadros, quando Jânio assumiu o governo, ele foi ministro de Minas e Energia, depois foi governador da Paraíba e depois foi senador da República, terminou sendo ministro do Tribunal de Contas da União. Eu nunca imaginei que tinha o privilégio de, na minha vida, chegar a ser colega dele, porque ele foi nomeado ministro do Tribunal de Contas da União e eu fui nomeado ministro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, do governo de Aloysio Alves. Então, foi uma coincidência muito feliz e ele fazia muita questão, nós nunca perdemos o contato, de registrar esta particularidade. Então, eu, por conta disso, eu tive uma influência muito benéfica na minha vida através de João Agripino, outras grandes figuras com quem eu tive também o prazer de conviver e que me ajudaram muito com suas experiências, com seus conselhos, não é? E vou dizer todos eles. Doutor José Augusto, ex-governador do Estado, ex-senador, ex-deputado federal. Doutor Juvenal Lamartine, cuja casa eu frequentava, não é? Ele morreu em 1956, mas eu, quando estudante, frequentava a casa dele. Depois, Dinarte Maris, que era empresário em Caicó e passava toda semana no hotel de meus pais, onde morava Rui Maris, irmão dele, que era médico e clinicava em Jardim e era hóspede do nosso hotel também. E Monsilval Fredo Gurgel, que foi diretor do ginásio de Alcesano Cilindonense, onde eu fiz, naquele tempo, fazer o exame de admissão, era como se fosse fazer um vestibular. Só entrava no ginásio quem fizesse o exame, quem passasse o exame de admissão. E eu fui fazer em Caicó e fui aprovado em sexto lugar, uma turma de 40, eu tirei em sexto lugar naquela época. Em 1943, eu tinha 15 anos de idade nesse tempo. Então, essas figuras influíram muito na minha inclinação para a política, na minha tendência para a política. E quando chegou em 1945, eu estudava em Caicó e vim de férias a Natal. Me lembro muito que eu passei na redação do diário, nesse tempo não era diário de Natal, era o diário que funcionava na Frei Miguelinho, na Ribeira, no começo da Frei Miguelinho. E eu vi a manchete do jornal com a entrevista de Zé Américo de Almeida pregando a redemocratização do Brasil. E eu fiquei, sabe, nunca tinha ouvido falar em eleição, porque Getúlio, durante o Estado Novo, não houve eleição. Durante os 15 anos que ele passou, no primeiro período, só houve eleição para ele ser eleito indiretamente, em 1934. Então, isso me valeu muito, porque eu passei a conviver com todo esse povo. E isso daí, a minha tendência para o exercício da atividade política. Muito bem, vamos a mais uma pergunta agora com Araceli Xavier. Doutor Manuel, o senhor tem uma longa trajetória na política. Teria algum fato, algo que o senhor gostaria de compartilhar, que poderia falar com a gente, que foi algo que marcou enquanto o senhor era político? Olha, eu acompanhei, embora em 1945 eu não pudesse votar, porque eu tinha 17 anos, não podia ser eleitor. Mas acompanhei o desempenho de todos esses governos. E me lembro, eu devo ressaltar, que o esforço que se fazia, que esses governantes faziam naquela época, para levar o progresso aos municípios e à capital do Rio Grande do Norte. Para vocês terem uma ideia, vou dar só um exemplo aqui. Em 1943, quando o general Dantas assumiu o governo do Estado, e ele era caicóense, ele foi a Caicó visitar a sua terra, que lá não ia há muitos anos. E quando chegou lá, foi muito bem acolhido, muitas homenagens, banquetes, e uma confraternização na Praça da Liberdade, que hoje tem o nome de Dinato, que era onde Dinato morava, o Palaceto de Dinato era nessa praça. E eu me lembro que Caicó, naquela época, em 1943, não tinha um palmo de Paralelepipto na cidade, só aquele areal. Caicó fica entre dois rios, o Barra Nova, à esquerda, e o Ciridó, à direita. Então, era aquele areal terrível, comprometendo as viaturas, o povo e tal. E o general Dantas, a primeira providência que ele adotou em Caicó foi mandar calçar a cidade. E nomeou Aldo Medeiros, prefeito da cidade, que era primo legítimo de Dinato e de Zé Augusto, e futuro gênero de Dinato. Então, foi uma demonstração de sensibilidade dele, que era de Caicó. E por aí foram. Os outros todos tiveram suas marcas, que ainda hoje permanecem na história do Rio Grande do Norte. Doutor Silvio Pedrosa, doutor Zé Varela, que foi um grande governador, eu acompanhei, que eu era estudante aqui em Natal, mas acompanhava. Coincidentemente, eu fui preparar o filho dele, Marcelo, para o exame de admissão. Eu ia dar aula na residência oficial para preparar Marcelo. Então, eu acompanhei também, mesmo eu sendo da UDN, mas ele me distinguia, me tratava, como sempre, com muita delicadeza. Pois bem, doutor Zé Varela foi quem começou a construção do quartel da polícia, está aí hoje, a construção do novo Ateneu, que tem 70 anos quase, e do hospital que hoje tem o nome de João Machado. Foram três obras importantes que marcaram a passagem dele pelo governo do Estado, além de obras que ele fez de estradas no interior, pontes, etc. Então, já Silvio Pedrosa, que isso não sucedeu a Zé Varela, pois o assessor de Zé Varela foi de Sé, mas de Sé foi vítima de um acidente de aviação, e morreu antes de completar seis meses de governo. Quase que nada marcou a passagem dele pelo governo por esta circunstância. Mas Silvio assumiu em 12 de julho de 1951 e tratou de apaziguar o Estado, compondo-se com toda a classe política a quem ele dava um tratamento cordial e de amigo, mesmo sendo adversários, como era o caso da UDN. Bom, e Silvio marcou também a passagem dele, não só aqui em Natal, que ele concluiu o quartel da polícia, foi concluído por ele, ele concluiu o atendeu e concluiu o João Machado, o hospital. Além disso, para vocês terem uma ideia, para você ir daqui para Mossoró, você tinha que ir pelo Ciridó. Por quê? Porque não tinha estrada daqui para Angicos. Você tinha que ir para o Ciridó, subir para Serro Corá, cadê o menino de Serro Corá que estava aqui ainda agora, Barros, né? E descer para Angicos. A estrada ia por Serro Corá para descer para Angicos. E lá tinha a estrada para Mossoró, mas de barro e variante, não tinha ponto no Rua Sul, não tinha nada. E Silvio, que tinha ligação com Angicos, pois o pai dele era da região, chamava Fernando Pedrosa, tem até uma cidade hoje com o nome dele, do pai de Silvio Pedrosa. E Silvio fez a ligação de Natal a Angicos, construiu essa estrada que hoje nós atravessamos, foi construída pelo doutor Silvio Pisa Pedrosa. Além de outras iniciativas que ele teve no interior do Estado, em Mossoró, em Caicó, não é? Marcou muito bem também a passagem dele pela administração pública. Quando veio Dinarte, foi quem sucedeu a Silvio, mesmo contrariado, ele não queria ser governador, mas foi compelido a aceitar. E Dinarte encontrou o Estado aí, ainda num começo de democracia ainda incipiente, mas com uma certa dificuldade. E como ele não era do PSD, e o presidente era Juscelino, ele não tinha o prestígio do governo federal para ajudá-lo. Mas, mesmo assim, ele teve um grande mérito, que foi a criação da Universidade do Rio Grande do Norte, em 1958. E teve a iluminação divina para convidar um homem chamado Onofre Lopes da Silva, meu amigo fraternal. Eu fui professor de Onofre Júnior, preparando para a admissão em casa dele. De casa em casa eu saía dando aula naquele tempo. E o doutor Onofre, todo mundo conhece o seu desempenho à frente desta universidade. E eu tive o prazer de ajudá-lo. Por quê? Porque eu adquiri uma experiência muito grande no Rio de Janeiro, convivendo com toda a classe política, tanto no Senado quanto na Câmara, indistintamente dos partidos a que pertenciam, mas todos eles recusiam, recorriam aos meus prestos. Por quê? Porque, doutor Aloysio Alves, eu tenho que contar essa história a vocês. Eu tenho uma proposta. Vamos falar também sobre essa relação com Aloysio Alves no próximo bloco? Vamos, eu perfeitamente. Vamos para um breve intervalo. O Cheque Mate volta em instantes. O Cheque Mate volta em instantes.